Você costuma usar bastante cartão para pagar as contas? Se a resposta foi sim, saiba que tem novidade. A partir de outubro, o Banco Central vai reduzir e limitar as tarifas nas transações feitas com o cartão de débito. As taxas devem cair pela metade. Na hora de realizar a compra, a forma de pagamento escolhida pela maioria dos brasileiros é cartão de débito. Só no ano passado, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, mais de 55% de todos os pagamentos feitos no país foram por este meio. Se usando débito, você não entra em muita dívida, não passa perto. Segurança, praticidade, é mais difícil alguém tentar ludibir a gente. Mas, apesar dos benefícios, nem tudo são flores. Atualmente, as taxas cobradas pelas operadoras giram em torno de 1,12%. Ou seja, a cada R$ 100 vendidos, pelo menos R$ 1 vai direto para o caixa das operadoras. Para acabar com esse lucro considerado excessivo e estimular o uso dessa modalidade, o Banco Central anunciou que vai reduzir e limitar as tarifas entre 0,5% e 0,8%. Apesar de a obrigatoriedade da redução das tarifas só começar a valer no segundo semestre, algumas operadoras já renegociaram e baixaram as taxas. O que, na prática, significa a possibilidade de dar um desconto maior para os consumidores que utilizam essa forma de pagamento. Hoje, as lojas trabalham com o desconto em dinheiro à vista. E se o governo baixar, que a intenção é essa, a gente consegue também oferecer para o consumidor final um desconto maior e um desconto melhor. Luciana dava um desconto maior para os clientes que pagavam a compra por meio do cartão de débito. E com as taxas altas, ela teve que diminuir o valor. Mas agora, com a redução, os consumidores poderão ser beneficiados novamente. Eu acho que vai favorecer, porque a gente, comerciantes, estão precisando de incentivo para a gente poder repassar para o cliente. Porque o cliente está buscando isso, está buscando desconto. Só que a gente só consegue dar se a gente também tiver um retorno. Acho que vai dar para dar um descontinho melhor. E aí todo mundo fica feliz. E aí todo mundo fica feliz, com certeza.